Olá pessoal, tudo bem? Este é um vídeo muito curto que vai estar no meu canal por tempo limitado porque eu venho-vos fazer um pedido muito especial, eu já ando a tentar divulgar isto pelas redes sociais mas eu vou estar a fazer um vídeo de perguntas e respostas, assim, em jeito comemorativo dos 5 anos de canal que eu vou ainda gravar este mês e por isso eu queria-vos pedir a vossa ajuda, deixem nos comentários as vossas perguntas as perguntas que vocês quiserem perguntar de tudo, eu sei que já fiz alguns vídeos de perguntas e respostas eu gosto sempre de saber quais são as vossas curiosidades em relação aqui ao Diário da Cris e por isso deixem nos comentários as vossas perguntas, sejam criativos que eu vou adorar responder às vossas perguntas e é isso, espero que deixem as vossas perguntas e até o próximo vídeo. Tchau!